Olá, boa tarde. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho uma entrevista coletiva com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele vai apresentar dados inéditos do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quase 6 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem em 2015. E a gente conversa agora com a repórter Thaísa Dias, que está no Ministério da Educação. Ô Thaísa, sexta-feira os estudantes já olharam as notas do Enem, já viu quem passou, quem não passou, a ansiedade já deu uma aliviada, agora de olho no SISU? Exatamente, Isabela. Esse ano o SISU oferece 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior do país. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é um sistema informatizado de seleção nas universidades públicas que utiliza a nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem pode participar? Quem fez o Enem 2015 e tirou nota diferente de zero na redação? O sistema utiliza o mesmo cadastro do Enem. Então, o estudante que fez o Enem, que já teve acesso às notas desde sexta-feira, vai entrar lá com o mesmo número de inscrição e a mesma senha e vai fazer a sua inscrição para uma dessas vagas nas instituições públicas de ensino superior. As inscrições vão até às 11h59 da noite da quinta-feira, dia 14. E o resultado sai no dia 18 de janeiro. É com você, Isabela. E a ansiedade começa tudo de novo, né, Thaís? Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho, a gente vai transmitir essa coletiva ao vivo que vai trazer informações atualizadas sobre o Enem e o SISU. E 5,8 milhões de pessoas fizeram o Enem em 2015. O número de candidatos que faltaram às provas é um dos menores já registrados. E um dos destaques, foi destaque nas redes sociais, foi destaque nos jornais, foi o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A proporção de inscritos que não compareceram é uma das menores dos últimos anos, 25,5%. E o Ministério da Educação anunciou uma nova regra para os faltosos. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão, o ano que vem, pagando as inscrições. 740 participantes foram eliminados, 677 porque levavam equipamento não permitido. Dois estudantes foram eliminados depois de colocarem em uma rede social fotos da prova do Enem. E a Polícia Federal investiga o caso de candidatos que tentaram entrar nos locais de prova com pontos eletrônicos. O tema da redação tratou da violência contra a mulher. O ministro Aloysio Mercadante elogiou a escolha. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. Além de ser a porta de entrada para muitas universidades públicas brasileiras e para instituições de ensino estrangeiras, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é requisito para receber o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concorrer a bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos, para participar do programa Ciências Sem Fronteiras e para ingressar em cursos técnicos oferecidos pelo SISUTEC. Estudantes maiores de 18 anos também podem conseguir o certificado de ensino médio pelo Enem. O Enem, criado há quase 20 anos para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica, é hoje uma forma de acesso ao ensino superior. E muitos dos estudantes inscritos para o Exame, que é um dos maiores do mundo, se esforçam para conseguir bons resultados. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu estou... as minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram, já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar uma faculdade, terminar os estudos. E a violência contra a mulher, o tema da redação do Enem, é política de Estado no Brasil. Nos últimos anos, além da Lei Maria da Penha, as casas da mulher brasileira vêm ajudando a diminuir a violência doméstica. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação aplicada na última edição da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A discussão do assunto no maior exame de admissão universitária levou à reflexão os quase 6 milhões de estudantes que participaram da seleção. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude, não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças, porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância, porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Enem, sobre o Sisu e sobre a coletiva que o Ministro da Educação vai dar daqui a pouco sobre os dois programas. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.